Oi, pessoal! Beleza? Aqui quem fala é o Cristiano do canal Hartronic e estamos aqui para mais um vídeo. E logo no início desse vídeo, eu já te convido para deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e, se possível, seja membro da nossa comunidade. E hoje, galera, vamos falar de mais um lançamento. É a Hisense A6K UHD 4K. Então, se você está pensando em atualizar a sua TV, a Hisense A6K UHD 4K pode ser exatamente o que você precisa. Com uma combinação de design, qualidade de imagem impressionante e uma série de recursos inteligentes, esta TV promete transformar a sua experiência de entretenimento. Nesse vídeo, vamos explorar os detalhes para ver se essa é a TV certa para você. A Hisense A6K é uma TV inteligente com resolução 4K UHD que oferece imagens nítidas e detalhadas. Equipada com tecnologia HDR, ela garante cores vibrantes e um contraste incrível, proporcionando uma experiência visual de alta qualidade. Além disso, ela vem com uma interface amigável e fácil de usar, perfeita para navegar entre aplicativos e conteúdo online. O design da Hisense A6K é moderno e minimalista, com bordas finas que maximizam a área de visualização. A construção é robusta e utiliza materiais de qualidade. A base é estável e oferece suporte adequado. Também é compatível com montagens na parede, o que pode ser uma boa opção para economizar espaço. A qualidade de imagem é um dos pontos fortes da Hisense A6 4K que chega com força no Brasil. Com resolução 4K UHD, cada detalhe é capturado com clareza impressionante. A tecnologia HDR aumenta o contraste entre as áreas claras e escuras da tela, proporcionando uma experiência mais realista e imersiva. A TV possui várias configurações de imagem que permitem personalizar a visualização de acordo com suas preferências. Esta TV não é apenas sobre qualidade de imagem. Os recursos inteligentes são um grande diferencial. Rodando um sistema operacional intuitivo, ela oferece acesso fácil a uma variedade de aplicativos de streaming, como Netflix, YouTube e Amazon Prime Video. A função de controle de voz permite que você navegue e encontre seu conteúdo favorito sem precisar usar o controle remoto. Em termos de desempenho, a Smart TV Hisense A6K não decepciona. A transição entre aplicativos é suave e rápida, sem atrasos significativos. E conectar seus dispositivos à Hisense A6K é fácil e conveniente. A TV possui várias portas HDMI e USB, além de opções de conexão sem fio, como Wi-Fi e Bluetooth. Isso significa que você pode conectar consoles de videogame, dispositivos de streaming, sistema de som e muito mais, sem complicações. A qualidade de som é outro aspecto em que a Hisense A6K se destaca. Com alto-falantes integrados de boa qualidade e suporte para tecnologias de áudio avançadas, como Dolby Atmos, você obtém uma experiência sonora rica e envolvente. Para os audiófilos, há a opção de conectar sistemas de som externos, para uma qualidade ainda melhor. A interface de usuário da Hisense A6K é intuitiva e fácil de navegar. O menu é bem organizado e a configuração inicial é simples, mesmo para quem não é muito familiarizado com a tecnologia. Além disso, o controle remoto tem um design ergonômico e botões dedicados para os aplicativos mais populares, facilitando ainda mais o acesso ao seu conteúdo favorito. Quando comparada a outras TVs da mesma categoria, a Hisense A6K oferece um excelente custo-benefício. TVs de marcas concorrentes com especificações similares, geralmente custam mais, tornando a A6K uma escolha atraente para quem busca qualidade sem gastar uma fortuna. Falando em preço, a Hisense A6K é bastante competitiva. Considerando todas as suas características e desempenho, o investimento é justificado. Além disso, a confiabilidade da marca e a garantia oferecida adicionam ainda mais valor ao produto. Agora, eu vou falar dos prós e contras da Hisense A6K. Prós, primeiro, excelente qualidade de imagem 4K Ultra HD. Segundo, recursos smarts intuitivos. Terceiro, boa qualidade de áudio. E quarto, design elegante e moderno. Contras, primeiro, pode não ser a melhor escolha para ambientes extremamente iluminados. E segundo, algumas opções de configuração avançada podem ser complicadas para iniciantes. Então, galera, agora eu vou falar um pouco mais das especificações técnicas dessa nova Smart TV. Nós encontramos essa TV nos tamanhos de 50, 58, 65 e 70 polegadas. O tipo da tela é o DLED TV. A resolução é 4K Ultra HD, 3840 por 2160. A taxa de movimento é de 60 Hz. O tempo de resposta é de 8 milissegundos para a de 50 polegadas, 6,5 para a de 58, 6,5 para a de 65 e 8 milissegundos para a de 70 polegadas. O sistema operacional é o Vida. Ela conta com o Google Play Store. No quesito áudio, nós temos aperfeiçoamento de som, DTS Virtual X e DTS HD. Potências. Nas TVs de 50 e 58 polegadas, são 8 watts em dois canais. Na TV de 65 polegadas, 10 watts em dois canais. E na de 70 polegadas, são 12 watts RMS em dois canais. Consumo. Esse modelo de TV é bem econômico. Ela consome apenas 120 watts na TV de 50 polegadas. Conectividade. Essa TV conta com três entradas HDMI, duas entradas USB, uma entrada RF. Ela conta com HDMI e ARC, uma saída para fone, uma entrada RCA, uma saída de áudio digital ótica e HDMI SEC. Ela também conta com Wi-Fi e Bluetooth. Essa TV também pode ser utilizada com aplicativos de voz, como Alexa, Vida Voice, Google Smart Home e Google Assistente. Então, galera, para concluir, a Hisense A6K Ultra HD 4K é uma excelente escolha para quem busca uma TV de qualidade com um ótimo custo-benefício. Seu design moderno, qualidade de imagem e variedade de recursos inteligentes tornam esta TV uma excelente opção no mercado atualmente. Se você está pronto para levar sua experiência de entretenimento, a Hisense A6K é definitivamente uma opção a considerar. E para quem está em busca de uma nova Smart TV, eu irei deixar links nos comentários e na descrição do vídeo para facilitar a sua escolha. Peço que coloquem aí nos comentários o que vocês acharam desse lançamento da Hisense. É mais uma opção no mercado de Smart TVs. Galera, peço também que deixe seu like, se inscreva no canal. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!